Música O Bairro Prosperidade vai receber na próxima semana, entre os dias 5 e 8 de abril, os serviços da Prefeitura, através do programa São Caetano Bairro a Bairro. Os moradores terão à disposição o mutirão de saúde e atendimento de todas as secretarias municipais, além de audiência pública com o prefeito e atividades gratuitas de esporte e cultura. A Secretaria de Serviços Urbanos vai realizar o bota-fora, nos dias 5, 6 e 7 de abril, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nesse período, a população poderá deixar grandes descartes, como sofás, armários e entulhos, para serem recolhidos pela Prefeitura. Os serviços da Secretaria de Saúde serão oferecidos através do programa Gente Cuidando da Gente, na quarta-feira, dia 5 de abril, das 3 horas da tarde às 9 horas da noite, na UBS Maria Corbeta Segato. No sábado, dia 8, na Praça da Riqueza, um posto avançado do Atende Fácil oferecerá serviços como ISS, RG, Siretran, Carteira de Trabalho e entre outros. TV Mais News. Oferecimento. Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa, em um clique.